Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, hoje o servidor Lomatic, ele tá fazendo um evento, tá ligado? Esse filho da mãe vai pegar primeiro do que eu, mentira que ele vai pegar primeiro do que eu, cadê ele vem com o possuído rápido rápido? Eles mandaram uma foto, vocês devem tá vendo aí, a foto do local, e agora eu tô indo lá pro local pegar ela, calma, 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 ele não sabe, ele não sabe, não sabe. Eu sei onde que é o local, é aqui na frente aqui, ó, vambora, 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 caralho, é aqui na frente que eu tô ligado, mano, é aqui, ó, aqui, 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 chegando, tô chegando, é aqui, ó, quem tirou foto daqui, o tesouro tá por aqui, mano, agora onde que tá aqui, eu não sei, mano, tá por aqui o tesouro, vamos procurar, vamos procurar, cadê, 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 por favor, eu quero o tesouro, não está aqui, também não está lá, onde é que tá o tesouro? Tá aqui, tá por aqui, mano, é o que tá na foto aí que vocês estão vendo, tá ligado, tem que tá aqui, mano, cadê o tesouro, cadê o tesouro, eu quero o tesouro, cadê você, tesouro, não o Kiko, quero o tesouro, um baú, mano, é por aqui, é por aqui, velho, que merda, cara, rápido, 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 antes que chegue alguém, quer ver, daqui a pouco chega alguém, e dá um passo e acha o baú e eu não acho, mano. Ó, tem um miserável em cima lá, ó, será que ele achou? Eu ia lá, velho, mentira que ele achou, velho, mentira que ele achou aqui, cadê? Ah, que bicho fila da mãe, mano, ô, cê é um desgramado, hein, mano. Ah, eu me conheço mal. Ô, mano, pô, eu passei aqui, velho, eu falei, cara, tá ali, ó, onde que ele bota o negócio, mano, ah, não, velho, não valeu, não. Ó, porra, tá tranquilo, tá tranquilo, vamos esperar a próxima pista aí, velho, desgraçado, velho, que porra é isso aqui, mano? Sei lá, é o bonequinho, mano. E o que que cê ganhou, mano, o que que cê ganhou? Vou mandar lá pra ele, acho que é 50k. Caralho, 50k, tio. É, vou esperar agora a próxima pista, velho. Porra, cheguei primeiro que todo mundo, eu fui parar lá do outro lado, velho, na foto, só que o negócio é aqui, que merda. Eu pensei antes em vir aqui, velho. Tá, vamos, vamos esperar agora, eu vou procurar o próximo tesouro, mano. Vamos lá, hein. Só bom ele caçar tesouro, mano, caça é o local, só não achei o negócio, né. Vamos ver no próximo agora, vambora, vambora. Ah, guys, aqui, ó, tem que tirar a print e mandar lá pro cara, tipo, tirar uma foto, aí eu tenho que mandar pra ele pra ele mandar a próxima foto, mano. Então, tipo, aqui, ó, pega aqui, ó, pronto, tirei uma print. Agora eu vou lá mandar pra ele e ele vai me passar a próxima coisa. Pronto. Foto enviada. Filha da mãe, viu, parada aqui. E aí? É, você acha que eu vou dar mole pra você, tio Rojá? Tá pra lá, irmão, tá lá naquela pista de skate lá, ó. Meteu o carro. Tá na pista de skate. Ah, meteu o carro, calma aí que eu vou morrer de fome, mano. Ih, caramba, velho, não vou conseguir ver a segunda pista. Cadê, 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 vai, 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 vai. Vou ter que sentar o pé aqui, que eu tenho que pegar dinheiro, comprar o celular e comprar comida. Senão eu morro. Ixi, tiozão. Tá ficando doido, caralho. Vambora, 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 rápido, rápido. Vou morrer de sede, diz grama. Vai, 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 mano. Tem que pegar a próxima pista. Eu não sei ainda qual os prêmios, velho. Valeu, irmão. Vai, vai, vai. Eu vou morrer de fome, não. Uff, essa foi por pouco, hein. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Comer um churrasco. Tá, peguei aqui. Agora vamos ver a próxima pista, hein. Vamos ver como é que é. Tá, a segunda pista, eu já sei mais ou menos o que é, tá ligado? Vocês estão vendo aí a foto da segunda pista. Ela fica exatamente agora onde, mano? É pra cá, por esse lado, velho. Vou ter que botar gasolina aqui primeiro, calma aí. A soma, tipo, os prêmios, ele vai dar no final, tá ligado? A gente já achou um, então a gente tem que achar outro, ir achando outro. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar, mano. Vou botar aqui a gasolina, rápido. O bom que eu vou pensando aqui no mapa. É perto de uma indústria, cara. É pra cá, mais ou menos. É por aqui, assim, ó. É pra essa região aqui, ó. Eu tô ligado. Vamos embora botar gasolina aqui. Pra gente não ficar sem, né. Tem ponte, então tá fácil. É só seguir ponte, tá ligado? Tá bom, irmão, tá bom, tá bom. Vamos embora, vamos embora. Não precisa não torcer tudo, não. Vamos embora. É pra lá mesmo, mano. Vamos tentar achar, né. Saindo fumaça, perto da ponte. A gente só tem que achar essa chaminé, mano. É pra lá, eu acho. Pra esquerda. Ou é pra direita, velho. Acho que é ali, 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 ali. Olha, é uma fumaça, já vi. E ele tá embaixo, mano. Tá embaixo. Então eu já sei mais ou menos. Calma aí. Tá tipo no... Lá embaixo lá, ó. Ah, ali, ali, ali. Já sei, já sei ali, ó. Só tem que ver como é que eu chego lá, mano. É lá embaixo ali, ó. Eu vou pulando lá, hein. Não é por nada não. Mas eu vou pulando, hein. Tem uma entrada... Ah, tem uma entradinha ali. Tem uma entradinha ali. Eu vi ali, 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 ali. Dá pra passar de moto aqui. Dá pra passar. Deixa eu ver. É, amei o Ingrim aqui, mano. Amei o Ingrim, mas eu vou lá, tio. Já sei onde que é. Eu creio que seja aqui, mano. Ele tirou uma foto daqui pra lá, tá ligado, ó. Olha ela ali, ó. Olha a fumacinha ali. Olha a plaquinha. Certinho, mano. Cadê essa porcaria agora? Tem que tá por aqui, caixinha. Cadê... Olha ali, ali. Tem um cara ali. Ah, não é você não, tiozão. Cadê a parada? Olha, ele tirou a foto por aqui, mano. Caixa, caixa. Cadê você, caixa? Agora eu não sei se tá aqui ou se tá lá em cima, tá me entendendo? Isso que é o problema. Olha, ele tirou a foto até aqui, ó. Deixa eu conferir. Ah, de frente pra aqueles três bocas de lobo aqui, ó. De frente pras três bocas de lobo. Aqui, mais ou menos, ele tirou a foto. Deixa eu ver se tá por aqui por cima. Caralho, mano. Cadê essa merda, velho? Achei, 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 achei. Aqui, 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 ó. Rapaz, bem escondidinho, mano. Nossa senhora, velho. Deixa eu mandar pra ele. Ah, já mandei pra ele a segunda. Tá ali, tio. Tá ali. Vambora lá pegar nossa moto, hein. Vambora pegar nossa moto enquanto ele vai mandando a terceira pista já, velho. Oh, delícia, hein. A gente conseguiu achar, mano. Vamos vazar daqui. Aqui pode ter gente seguindo nós, né. Você tá ligado o que acontece, né. Olha os caras. Ah, é ali e tal. Então a gente vaza, irmão. E aquele ali tá difícil, velho. Aquele ali o cara tem que manjar aqui, hein, mano. Eu fui ligeiro, velho. Não vem com essa, não. Vambora. Vamos pro terceiro, hein. Chegamos na nossa motinha aqui. Vamos pro terceiro agora. Oh, pô, mano. Essa terceira tá difícil, hein. Eu sei que é na água, tá ligado? Mas onde é que tem farol aqui, mano? Aquele farol no meio da água, ó. Pode ser por aqui, aqui ou por esse lado, mano, ó. Eu acho que por aqui não tem, ó. Eu tenho que vir por aqui, mais ou menos, ó. Farol na água, mano. Cara, eu vou ter que ir arriscar, velho. Eu vou ter que ir por aqui primeiro. Essa terceira tá difícil. Deixa eu checar de novo. Nossa, mano. Aquela ali tá difícil, hein. Essa a gente vai penar um pouco pra achar, aí, essa terceira, hein. Aí você fala assim, mas o que que isso tem a ver com essa RP? Lógico que tem. Eu tô sem dinheiro. Ué, cê sabe o que eu tô sem dinheiro? Eu tô com uns 3 mil, 4 mil no banco, mano. Aí, com isso aqui eu vou ganhar uma grana e vou poder comprar uns colete, né. Eu tô sem colete. Ó, já paguei multa. Eu tô sem colete, então com isso aqui a gente vai pegar, mano. E é legal, mano. É uma RPzinha diferente, assim, ó. Agora a gente tem que achar aquilo ali, cara. Aquilo vai me quebrar, hein, pra me achar, hein. Eu vou mentir pra vocês, não. Rapaz, como é que eu vou achar aquele terceiro ali, velho? Ó, chegando aqui no local, assim que eu botei primeiro. Que aqui a gente já tem mais ou menos uma noção, olhando aqui, né. Porque, ó, é um lugarzinho que tem um farol, cara. Aquele farol, não sei onde que pode ter um farol daqui, velho. Por aqui não vai ter farol, pelo que eu tô vendo. Ali, naquelas pedras, não vai ter farol, mano. Pra cá também não tem farol. Então a gente já elimina aqui, na esquerdinha. E já elimina por aqui, mano. A gente vai ter que ir subindo, olhando as encostas todas, tá ligado? Caralho, essa vai ser difícil, hein, mano. Não é por nada, não, hein. Eu vou olhar aqui agora, ó. Vou ter que dar uma olhada ali, velho. Que aqui não tem, ó. Tinha que ter uma visão dali, tá ligado? Não, é lá. Eu vou lá naquele outro lugar que eu marquei, velho. Lá em cima. Eu vou ir nas encostas onde que tem uma ruazinha, tá ligado? Assim, ó. Que eu tô achando que é nisso assim que a gente tem que se basear, velho. Bom, eu tô achando que é até ali mesmo. O bom que essa motinha aqui é um pouquinho rápida, mano. Os moleques falaram que tem uma moto aqui que chega a 400 por 1 por hora, mano. Rapaz! Só que ela custa 600 mil pra deixar ela ficar, tipo, toda tonada. 600 mil reais. Puta que pariu, mano. A gente tem que achar muito tesouro aqui. Eu não sei se cada tesouro é 50k, mano. Porque se for 50k, a gente tá safe, hein, mano. Vambora, vambora. Isso aqui é um evento, né, mano. É classificado como evento, tá ligado? Esse evento tá safe a gente fazer. Vambora, vambora. A gente tá a 5km do local pra tentar achar aquele negócio, hein, mano. Mas eu tô achando que é lá no lado da esquerda, mano. Acho que é na esquerda, velho, velho. Não é aqui na direita, mano. Eu não sei se é lá pro lado da Colômbia. Esse que é ruim pra mim, cara. Ó, por esse caminho aqui a gente vai ter uma noção, cara. Porque se eu não achar por aqui, é bem... É porque, tipo, dá pra ver uma pontezinha no fundo. Dá pra ver. Pode ser essa ponte aqui, ó. Porque lá no fundinho dá pra você ver uma ponte. Então, eu tô achando que pode ser, mano. Não sei. Ó, o farol. Ouvi o farol. Ó o farol ali, ó. É elezinho. Ó, tem uma ponte ali no final. Vamos checar primeiro de novo, calma aí. É ali sim, é ali sim. É ali. Tenho certeza que é ali, mano. Só que pra entrar ali, é do lado da Colômbia. Nossa, é lá, ó. Certeza que é lá, tio. Como é que a gente vai lá? A foto... Ah! A foto foi tirada daquela pedra ali, ó. Já tô vendo, já tô vendo, já tô vendo, já tô vendo, hein. Já chequei o local, mano. Calma aí. É daquela pedra ali que a foto foi tirada, eu acho, ó. Lá onde que tem aquela casinha, cês tão vendo? É por trás do negócio, é ali mesmo. Calma, calma. Deixa eu só ver se eu consigo deixar minha moto aqui e ir lá pro outro lado. Bom, aqui dá pra gente ir com a moto, calma. Não tem nada de errado. O problema é eu ir lá e depois voltar, tio. Aqui a gente fica com ela. Para aí. Dá pra ir lá e voltar, mano. Tipo, é pra lá mesmo, é lá naquela casa. Como é que a gente vai lá, mano? A gente vai ter que ir nadando, velho. Tem como descer aqui? Meu Deus, a gente vai ter que ir nadando, velho. Vou comer e beber alguma coisa aqui antes. Demorou. Comer e beber aqui. Lógico que na vida real, se cê fizer isso aqui, cê pode até morrer, né. Comer e beber e entrar na água. Lógico que é alguns, né, não é todos. Que eu já fiz isso e não morri, tá bom? Vambora, vambora nadar, vambora nadar. Eu vou esse capacete que eu não consigo tirar, velho. Rapaz, será que alguém já achou isso aqui, mano? Isso aqui é? O cara tem que ser ninja pra achar, se for aqui mesmo, hein. Tomara que eu cheguei aqui, velho. Que senão eu vou tá nadando igual um idiota à toa, velho. Cheguei no local, cheguei no local. Vambora, mano. Não tem como não ser aqui, velho. Tá na cara que é aqui, mano. Olha lá, aquela pontezinha lá no fundo. Eu tô ligado que é aqui, velho. Calma aí que a gente vai achar a terceira logo, tio. Poucos vão saber dessa, hein. Poucos, mano. O cara tem que ser muito ligeiro, velho. É muito ligeiro pra achar isso aqui, velho. Cadê, cadê, cadê? Sei que você tá por aqui, sua desgraminha. Cadê tu? A foto foi tirada aqui, olha lá. A ponte lá no fundo, lá, ó. A ponte tá lá no fundo. Deixa eu olhar a foto de novo. Foi certinho, por aqui, ó. Só temos que achar a caixa. É que na foto, na foto parece que ela tá dentro do... Dentro da... O cara tá dentro da água, tirar foto, né, mano. Por aqui, assim, ó. Caraca, cadê essa caixinha, mano? Eu tenho certeza que é aqui, mano. Aqui, ela aqui. Tirei aqui. Vou mandar pra ele pra me saber a quarta. Calma aí. Pronto, vambora, voltar pra nossa moto. Já enviei lá pra ele. Meu Deus, sobe, sobe, sobe. Eu morri aqui, não. Rapaz, essa daqui a gente teve que fazer. Ô, louco, hein, mano. Pra pegar, hein, velho. Caralho. O cara tem que ter uma mente muito boa, mano. Acho que só a gente achou, hein. Acho que ninguém mais veio aqui, mano. Agora como é que eu vou voltar? Tá, já sei, já sei, já sei. Minha moto tá lá em cima ainda. Caralho, não sei se tem mais, velho. Vamos ver, vamos ver. Tomara que tenha mais alguma. Quanto mais a gente achar, mais dinheiro a gente vai ganhar, velho. Deixa eu ver se ele mandou outra aqui pra gente poder atravessar. Vou nadar de volta, vou nadar de volta. Vou nadar, vou nadar do outro lado. Vamos ver se ele vai mandar outra, né. Tá, vocês estão vendo a foto da quarta agora, né, mano. Então, essa daí eu acho que tá lá no outro país ali, mano. Tenho certeza, mano. Aquilo ali sabe onde que é? Já tenho noção. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Tá, eu já tenho uma noção, mano. É lá pra cima mesmo, tá ligado? Ali. Vamos pra lá. Nossa, será que eu vou conseguir passar aqui sem tomar uma abordada, mano, dos caras? A gente tá indo pra nossa quarta caçada de criado tesouro. Não sei nem quanto a gente vai ganhar. Se for 150k, a gente tá no lucro, mano. 150k, a gente tá no lucraço, tio. Tá, agora a gente tá em perigo, hein, mano. Aqui é bem arriscado esse local aqui, velho. Eu não sei se o pessoal aqui do nosso coisa tá de parceria com eles. Qualquer coisa eu meto migué, mano. Tem essa também não. Qualquer coisa eu meto migué. Eu falo, ah, queria encontrar alguém pra poder fazer uma... Queria achar alguém pra saber quanto é que custa, tá ligado? Ah, ninguém vai mais me meter louco, não. Mas eu sei onde que é. Tá por aqui. Eu sei onde que é o local, mais ou menos. Só tenho que chegar lá. É um negócio que tá de noite agora, né, velho. De noite é osso, mas a gente vai achar. Calma aí. Estou achando que seja aqui na frente, ó. Essa entrada aqui, ó. Cadê? Onde que fica a entrada isso aqui? Estou achando que seja por aqui, ó. Não sei se é aqui, tá ligado? Pode ser por aqui, mano, ó. Deixa eu só tirar aqui uma dúvida. Tem que ter um negócio de madeira. Cadê? Tem um negócio de madeira no fundo. Eu acho que não é aqui. Mas é perto dessa montanha, tenho certeza. Pô, de noite é difícil de achar, hein, mano. Porra! Na verdade, isso aqui também pode ser lá na... Hum, rapaz. Acho que é lá pro lado do Brasil mesmo, cara. Calma aí. De noite é difícil, cara. Essa aqui vai ser chatinha de achar, hein. Hum, é encostado na montanha. Mas, pode ser... Pode ser não, acho que é lá mesmo. Já sei mais ou menos o que pode ser, velho. Essa aqui tá um pouquinho difícil de achar, hein. Não era aqui. Eu acho que ainda também não é aqui. Pelo menos eu não tô vendo ali um... Uma parada de madeira. Como é que tá de noite, eu não consegui enxergar direito, mano. Mas não tem, não. Eu achava que era aqui, ó. Mas não é aqui, não. É por aqui, ó. Tá achando que é por aqui, ó. Neste local aqui, mais ou menos. Agora eu tenho que achar... Aquela entradinha, velho. Aquela entradinha que tem um... Tipo um negócio de madeira. É tipo isso aqui, ó. De fundo, ó. É tipo esse negócio aqui. É por aqui mesmo. Agora eu só tenho que achar certinho qual que é a estrada, mano. De noite ainda? Nossa, se eu achar eu sou um... Um gênio. Calma aí. Tá, essa parada, ela tá colada com a casa. Ela tá colada com uma casa, irmão. Ó, ali, ó. Pode ser aqui. Pode ser essa aqui, tá ligado, ó. Vamos dar uma olhada? Acho que pode ser essa aqui sim. Não, não pode ser essa aqui, não. Essa foi difícil. Rapaz do céu, mano. Ficou até dia, mano. Olha isso. Achei a bendita. Aqui, ó. Barrinha de ouro está aqui. Vamos tirar aqui, né. Aquela fotinha. Não era essa. Era essa. Pronto. Achamos aqui. Agora sim. Caramba, minha motinha tá saindo até fumaça, mano. De tanto lugar que eu andei, velho. Olha o breu que ficou essa parada, tio. Caramba. Escondidinho, velho. Vamos ver se tem mais ou se a gente já... Pô, acho que a gente alugou uns 200 mil, mano. Se for 50 a cada, a gente já tá com uns 200 mil, velho. Se for isso, hein. Vamos embora. Será que tem premiação pra quem acha o primeiro? Vamos ver. Tá, essa aí é lá na cidade. Vocês viram a foto aí também? É lá na cidade, irmão. Então o bagulho é o seguinte. Não sei se essa moto vai aguentar muito, não, hein. Vamos voltar lá pra cidade. Rapaz, vamos falar pra vocês, hein. Aquela estradinha ali tá meio esquisita pra mim, hein. Não tô lembrado dela, não, velho. Essa estradinha... Agora não quebrou. Deixa eu ver algum detalhe. Isso é lá pra cima, tá ligado? Aqui pra cima, mano. Agora, aonde? Rapaz, essa aí vai ser osso, hein. Essa daí... Tipo... Acho que é lá pra cima, cara. Dá pra ver só uma pontinha de um prédio. Não sei se é pra cá, tá ligado? Se é pra direita ou se é pra esquerda. Vamos ter que ir lá, vamos ter que ir lá. Vamos ver se a gente acha. É lá pra cima, naquela plaquinha lá do Vinewood, tá vendo? Eu acho que é indo pra lá, mano, a parada. Eu acho que tem um caminho alternativo por aqui, mano. Quer ver, ó. Uns caminhos meio loucos assim, ó. Que ninguém nunca passa. Tenho certeza, velho. Vamos ver se a gente acha aqui. Tá, já tenho mais ou menos uma noção onde possa ser também. Vamos lá, hein. Eu acho que eu já fui nesse local. Só que foi uma vez só, cara. Agora, deixa eu ver se é lá mesmo. É lá pro outro lado, mano. Eu tô achando que é lá naquele lado lá, ó. Lá pra aquele lugar lá em cima, lá, ó. Aquele prédio gigantão lá. Acho que indo pra lá, aquele cruzamentozinho, velho. Acho que é por aqui, ó. Subindo aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Não sei se é subindo aqui ou se é mais pra frente ali, velho. Deixa eu ver se é por aqui. Não, não é por aqui, não é por aqui. Calma aí, eu acho que é entrei o lugar errado. É na outra entrada. Ai. Meu Deus do céu, quebrou a moto. Chamei o mecânico. Tomara que venha. Tá vindo, tá vindo. Ufa. Vamos esperar ali embaixo ali, ó. Esperar ali bem aqui. A moto vai explodir, tá ligado? Mas eu já sei mais ou menos o que é aquela ali, mano. Deixa ele vir aqui, deixa ele vir. Tá, mano. Queria dar... Tem que começar a dar uma olhada na minha motinha aí, mano? Tá saindo a nossa fumaça aí. Acho que é... Sei lá. Falta de água, alguma coisa aí, mano. Tá, vou dar uma olhadinha nela aqui no moto. Tranquilo. Tá olhando ela aqui, velho. Acho que quebrou uma peça dentro do... Quebrou uma peça? Quebrou uma peça. Ih, rapaz. Ele consegue consertar essa peça? Tá, porra. Caralho, o cara tá debaixo da ponta, mano. Pela sua sorte, eu tenho essa peça aqui, viu, mano? Tranquilo, mano. Cuidado aí, mano. O motinha é um pouco pesado, hein. Ah, pá. Que isso, mano? Cadê o cara? Oxi. Rapaz, esse é bom mesmo, hein. Quanto é que ficou, irmão? Eu vou te cobrar 900 reais. Porque eu tava muito longe. A gasolina... Tranquilo, deixa eu pegar o dinheiro aqui. Não sei se tem como pegar dinheiro aqui. Tem como? Tem, tem. Vamos pagar o cara ali e vamos voltar pro nosso trampo, né, mano. Já tá comendo muito isso aqui. Falei um pouquinho porque eu tava muito longe. Tava lá dentro da cidade. Tranquilo, irmão. Valeu aí, hein, velho. Obrigado, parceiro. É nóis, é nóis. Tá aí, ó. Nóis tá aí, né? É nóis. Agora o motinho tá nova, acho. Vambora, hein. Vamos lá pro local que eu achei. Aqui pertinho, mano. Tenho certeza que é aqui, velho. Não tem como não ser, velho. Só tem como ser isso aqui que tem que ser, tá ligado? Tudo pode ser... Se não for isso aqui, eu tô quebrado, mano. Aí eu já não sei o que é, velho. Aí realmente... Pode ser que não seja aqui, mano. Não é aqui. Tá, não é aqui. Onde é que é aquele negócio, velho? Ah, por que eu sou um gênio, né, mano? Pra falar que eu não sou um gênio, cara. Achei o local, mano. É ali em cima que tá ali a parada. Certeza que tá ali em cima ou tá aqui no chão? Acho que ele botou lá em cima. Ó, ela aí. Tá procurando também, ó. Deixa ele procurar, tio. É ali em cima ali, ó. Lá no topo, mano. Caramba, eu tenho que subir correndo lá, velho. Tá lá no topo a parada, mano. Caralho, tiozão. Ah, é um que não. Um mago das encontrações, fi. Aqui eu encontro tudo, tiozão. Tá aqui. Cadê você? Ei, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Certeza que vai tá aqui em cima. Certeza, irmão. Certeza. Olha aqui, quem está aqui? Já encontramos o quinto. Será que acabou, mano? É só cinco mesmo? Caralho, tomara, né, mano? Pô, já achamos pra caramba, velho. Pra vocês o vídeo tá pequeno, mas já tem mais de uma hora que eu tô procurando essas paradas, velho. Cê é louco, tiozão. Deixa eu pegar minha motinha ali. Aqui minha motinha, tranquilamente. Tá, essa cesta aí, como vocês estão vendo na tela agora, eu também sei onde que é, cara. É por aqui. Cadê? Cadê? Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Acho que é por aqui, né? É por aqui? Deixa eu lembrar. É por aqui ou é por aqui, mano? Não lembro dessa, hein? É tipo um... Um negócio escondido, tá ligado? Não sei se é ali ou se é pra cá. Deixa eu lembrar direito. Ou é pra cá? Não, não pode ser aqui. Aqui foi onde a gente já foi. Será que é por aqui, mano? Nessa barra, nessa beira aqui? Ó, acabei de ser informado que tem dez, mano. São dez, tá ligado? Caralho, são dez, tio, pra gente poder encontrar, velho. Então, vambora, vambora. A gente achou seis já, hein? Fazer cinco, né? O sexto. Já tenho noção de onde que é, mas... Eu ainda acho que é aquele outro lado, mano. Eu tô indo pro lado errado, mas a gente tá de modo. Tá, guys, eu não vou arriscar, não. Eu vou pro lado da direita ali, que eu tenho certeza, cara, que é na direita, mano. Eu lembro de ver alguma coisinha, velho. Tipo, aquele lado direito ali. É perto do hospital, se eu não me engano. É perto de um hospital gigante, aquela parada. Eu não lembro dessa parada de cabeça, mano. Vou dar uma olhada ali. É pra aquele lado ali, mano. Eu já marquei lá. O negócio tá de noite, né? Pra chegar naquele local, moleque... Vai ser osso, hein? Porque lá é tipo umas caverninhas, velho. Eu acho que lá não dá pra ir de moto, não. Lá é... Como é que eu posso falar? Eu vou ter que ir a pé, mano. Vem que tá quatro quilômetros daqui. Vambora, vou sentar o pé. Calma, deixa eu só dar uma olhada na foto de novo. Tá, não tem muito o que olhar. É dentro da caverninha mesmo, aquela caverninha de água. Aquela ali, acho que é a única, velho. Eu lembro dessa parada. Eu já fui naquele local ali. É pra cá, é certeza. É pra essas montanhas aqui de trás, aqui mesmo. Eu marquei um local ali. Eu não sei se eu marquei foi o hospital. Acho que foi o hospital que eu marquei. Deixa eu ver. Deixa eu ver... Eu acho que eu marquei o hospital. Mas acho que é por aqui por trás, mano. Ó, eu lembro dessa parada aqui. Eu acho que é por aqui sim, mano. É por aqui, ó. Dentro dessa fábrica. É, ó. É por aqui sim. Calma aí, calma aí. Vamos passar por dentro dela. Tá ligado? Passar por dentro dela. Acho que é atrás dessa montanha aqui, ó. Calma aí. Calma aí. Vamos lá. Vou ter que deixar aqui essa parada, velho. Vou ter que deixar aqui. Tem como pular? E depois consigo voltar? Deixa eu ver. Não dá pra pular, mano. Já consigo quebrar uma cerca dessa, mano? Mas depois pra voltar. Porra, calma aí. Não tem como passar por aqui, velho? Não dá, não dá. Já tem que ir por fora ali. Calma aí. Não é que eu consigo deixar um pouco mais avançada a moto. Vou entrar na linha reta aqui até onde ela pode ir, velho. Ó, o cara aqui. Ó, o safado aqui, ó. Desgraçado, ele achou, mano. É por aqui, ó. Des gramado, achou, mano. Ó, o tiozão só vai pegar minha moto, não, né? Não, é pra lá, é pra lá, é pra lá. O cara ali achou, mano. O cara ali já tá junto comigo também, mano. O cara ali achou seis também, velho. Certeza que ele veio pra cá. Ali, ó. Ali, 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 ali. Cara, essa escuridão vai ser difícil achar a parada. Mas tá no cantinho, mano. Tá lá dentro, mas tá no canto. Está aqui, agora aonde? Nessa escuridão. Vamos lá, filho. Tá por aqui, que eu tô ligado. Aqui, aqui, aqui. Achei, achei, achei. Aí, caralho. Achamos mais um, hein. Tá, achamos aí, achamos esse aí. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos à caça do sétimo agora, hein, mano. Cara, eu não sei se eu vou conseguir achar os dez, mano. Acho que os dez vai ser difícil, hein. Que, tipo, eu tenho que... No momento é nove horas da noite. Nove e dez. Nove e meia eu tenho que sair, tá ligado? Da noite. Então, eu tenho vinte minutos pra achar, velho. Se eu não achar esses aí em vinte minutos, a gente vai ficar nesses aí mesmo, mano. Tranquilo e dez. Tranquilo e dez. Tá, esse set aí tá tranquilo, né, mano. Esse aí era no aeroporto. Não é lá que tem o negócio do... Do metrô? Acho que é lá, hein, esse set, hein. É lá, certeza, irmão. Nunca conheço outro lugar que dá pra descer com o negócio de metrô, não. Se tiver, eu tô ferrado, mano. Eu vou meter o louco que é lá, velho. Mano, eu só conheço lá, velho. Se tiver outro lugar, mano. Vamos indo pro local lá? Aí no caminho, eu vou perguntar aqui se é obrigado a achar todos, tá ligado? Pra ganhar a premiação. Eu não sei se é obrigado, mano. Mas vamos ver aqui. Rapaz, eu tô rápido, hein, mano. Menino, eu tô cortando é tudo, tio. Pra pegar essa parada, velho. Se a polícia parar, irmão, eu tô ferrado. Tá, estamos chegando aqui, né, mano. Por aqui, né. Vamos por baixo, vamos por baixo. Creio que seja por baixo, né. Aquela entradinha. Se não for, a gente sobe. Mas acho que aqui na frente, aqui, é a parada. Vamos lembrar. Se não for, a gente vem. Mas acho que aqui sim, mano. É a mesma coisa ali, é ali mesmo. Tá, a parada é a seguinte. A gente pode parar a hora que a gente quiser. Mas se a gente achar o 10, a gente vai ganhar 500k, mano. Agora eu não sei se é 500k a mais. 500 mil, mano. Nossa senhora, velho. Calma aí, vamos lá, vamos lá. A gente vai ter que achar aqui, velho. É na escada, né. Então tá uma paradinha dessa aqui. Tem uma escada. Tomara que seja aqui, mano. Por aqui, é por aqui, é por aqui. Tem uma escada cortando com a parada, né, mano. Eu não tô achando ainda não. Calma aí. Aqui, aqui, aqui. Achei, achei. Achei, achei, achei. Era pra tá aqui, não? É o outro. Cara, é aqui sim, velho. Ah, mano, cadê a parada? É aqui mesmo, velho. Ué, era pra tá na minha frente, mano. Ué, era pra tá aqui, ó. Na mesma visão, ó. Ué, eu vou mandar a print assim mesmo, tio. Ué, não tô vendo a parada. Posso abrir do outro lado, né, mano? Tem outro lado aqui também, calma aí. Acho que tem uma aqui, ó. É, pode ser esse aqui. Pode não, deve ser esse aqui, né. Cara, eu mandei pra ele lá, mano. Tá a mesma coisa aqui, só eu não tô vendo a paradinha, mano. Só se eu estiver cego, tá ligado? Eu não tô conseguindo entender onde é que tá o bagulho, velho. Ah, mano, nem ferrando, cara. Onde é que tem outra estação de trem aqui, cara? É outra estação, mano. Não é essa. Puta que pariu, velho. Tem mais uma aqui embaixo? Ah, essa aqui foi a que a gente foi, né, mano? Não é aqui. Tá, vamos procurar outra estação, mano. Não é essa estação de trem, cara. Acho que vai ser lá na cidade. Na cidade deve ter outra estação de trem. Vamos procurar, velho. Onde que tiver um buraco, a gente vai entrar, mano. Caralho. Onde é que vai ter uma estação de trem por aqui, tio? Puta que pariu, mano. Não vale a por nada, não. Acho que essa aqui vai ser a última, hein, velho. Essa vai ser a última. Por que tá osso? Tem muita estação de trem. Mas eu marquei na cidade. Cidade a gente deve achar alguma coisa, velho. Estação de trem, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê você? Cadê você? Estação de trem. Sem querer, querendo, a gente acha outro. Mano, se não for aqui, eu desisto, velho. Eu não vou saber onde vai ter isso aqui, não, mano. Eu não vou saber. Por favor, seja esse. Por favor, mano. É aqui, por favor. Me fala que é aqui, velho. Cadê você, quadrado? Ah, mano. Onde é que é isso, cara? Aqui tá de palhaçada, mano. Olha aí. A gente tem oito minutos pra achar isso aqui, mano. Onde é que vai ter outro? Acho que tem lá no centro da cidade. Não tem um. Olha, não tá aqui, velho. Vamos procurar mais. Vamos procurar mais. Deve ter por aqui, mano. Ó, aqui outro, 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 outro. Aqui tem outro, hein, mano. Porra, por favor, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu só queria só terminar isso aqui, velho. Fala que aqui é, mano. Fala que é aqui. Fala que é aqui. Demorou. É nóis. É nóis. Demorou. Vou falar que é nóis. Fala que é aqui. Por favor, fala que é aqui. Por favor, por favor. Não vai ser aqui. Quer ver, mano? Ah, caralho, tio. Cadê essa porra, mano? Que isso, mano? O que tá acontecendo, cara? Por que que não acha isso? Um negócio maligno, velho. E aqui também é? Não vai ser aqui também, mano? Aqui não tem aquelas paradas? Tem, deixa eu ver. Mas vocês estão ligados que tem vários desse aqui, mano? Como é que eu vou saber onde que é local, tio? Nossa, aí tem um lugar errado, mas tá bom. Eu já tirou a dúvida se ele era outro. Ai, meu Deus do céu. E que parada é essa aqui atrás, mano? Que eu passei direto. É, acho que a gente vai chegar no ponto, hein, mano? Porque buraco pra entrar no metrô tem em vários lugares, mano. Eu não vou achar todos, não, tio. Eu não sou de ficar entrando nos metrô, não, velho. Não sei vocês, mas eu não faço ideia, tio. Por aqui tem mais algum? Por aqui? Vamos olhar pra lá. Vamos olhar pra cá. Vamos ver se ninguém sai de dentro do buraco. Aqui tem alguma coisa? Parece que tem um buraco ali. Não tem não. Opa, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Ah, meu amor, tá fechada a rua, tio. Tá fechada a rua. Pai senhora, belo óculos. Mano, se não for aqui, velho. Meu Deus. Quantos lugares que a gente vai ter que ir, cara, pra achar isso aqui, mano? É, guys, eu acho que eu vou ficar com essa aqui mesmo, hein. Acho que eu vou ficar com esses seis que eu achei mesmo. Porque tem vários locais, mano, desse aí, mano. Não vou conseguir achar, velho. Tipo, não tem como, tá ligado? É muitos, é muitos. Eu não vou saber onde que é, mano. Tem vários aí. Eu vou entrar em todos, assim. Aqui na cidade mesmo tem um que eu tô ligado. Não sei onde que vai. A polícia tá ali na frente, ó. Se liga, se liga. Ah, meu Deus do céu. Onde que tem o metrô por aqui, cara? Aqui na cidade não tem, será, mano? É lá pra cima mesmo? Onde é que tem o metrô por aqui? Onde que eu não sei? Se tiver o metrô por aqui, eu não sei. Cara, minha última volta é aqui por cima, velho. Se não tiver aqui por cima, pra mim já deu mesmo, velho. Vamos olhar aqui. Eu vou parar em seis que tá no lucro, mano. A gente achou seis, velho. Cadê? Então vamos tentar achar mais um local pra gente entrar, mano. Só mais um. Agora o negócio é achar, velho. Eu não sei. A gente tá achando na sorte, porque eu não faço ideia onde é que tem esses lugares, velho. Eu vou seguir, a estação sempre é um em cima da outra, né? Eu vou por essas ruas aqui de cima, velho. Ah, é, guys. Esse é o meu limite. Seis. Conseguimos achar seis tesouros, mano. Eu não sei mais aonde que tem lugar pra entrar, pra poder verificar se é ou não. Tem buraco de metrô pra caramba por aí, mas eu não sei. Ih, água, 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 água. Eu não sei onde que tem mais buraco pra gente entrar. Tá, tá difícil, velho. Então eu vou ficar com esses seis aqui mesmo. Provavelmente eu vou ganhar uns trezentão. Então, foi top, foi top o eventinho aqui. Achei seis. Então deixa aquele like. No próximo a gente tenta pegar os dez, né, morô? Se vocês gostaram do vídeo desse tipo assim, deixa like e comenta aí também, né, morô? Então é nóis, valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.